Estamos em Hino de Lugano De Lugano é algo sério As paisagens maravilhosas Os rios, os túneis Os rios de Águas desde As casas divinas Dos Alpes Suíços Tem alguma coisa aqui Um lugar aqui Um bom técnico foi lá Não me lembrei, foi As perninhas é mais curtas do que a outra. As casas antivas vão passar no túnel. Fico por aqui até a próxima.